Foi amor Quando Deus aqui Neste mundo vinho Homem se tornou Oh, que amor Quando meu bom Deus Carpinteiro foi Quando aqui andou Foi amor Quando veio o meu Jesus Para nos conceder Nova vida e luz Foi amor Ao sofrer na cruz Por mim Um pobre pecador O sofrer na cruz O sofrer na cruz O sofrer na cruz Foi amor Foi amor Quando veio Ao sofrer na cruz O sofrer na cruz E o sofrer na cruz Nós apenas queremos que você se sinta à vontade Pois assim como Jesus tem um plano na minha vida Ele também tem um plano na sua vida Cante conosco No deserto De quem eu fui Eu tinha sede Veio Cristo E tudo se fez Diferente Ele vê meus pecados ocultos O que escondo no fundo Do meu coração Derrama Em minha vida Água Limpa a sujeira E sacie Essa sede O que Cristo Oferece-lhe Ele é No escuro De quem eu fui Eu tinha medo Veio Cristo E tudo se fez Diferente Diferente Ele Enxerga o que vejo No escuro O que escondo do mundo No meu coração No meu coração Viva Viva Ele é Cristo 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 Tira o pecado do mundo Planta a esperança O quenu O que Cristo Oferece-lhe O que Cristo Oferece-lhe Pra onde vou correr se tudo que eu faço é incerto? Sem ver um palmo à frente é difícil me sentir cego E se eu escolher o mal, pois daqui eu só enxergo o caos Sou falho, cego, cheio de imperfeições Mas o Senhor enxerga além, é perfeito em glória e saber Me dá um rumo em meio à indecisão Entrega os meus caminhos ao Senhor E sei que só o bem Ele fará Vou descansar Pois só Ele enxerga a ordem nesse caos Só Ele vê o começo e o final Vou confiar Deus grande em poder Puro e perfeito em bondade Com Tua destra Tu sustentas Mantenho toda a realidade Como eu posso duvidar Do meu próprio Criador É sábio justo Transbordante em perfeição Só o Senhor enxerga além E me direciona para o bem Me dá um rumo Em meio à indecisão Entrego os meus caminhos ao Senhor E sei que só o bem Ele fará Vou descansar Pois só o bem Ele fará Pois só Ele enxerga a ordem nesse caos Só Ele vê o começo e o final Entrego os meus caminhos ao Senhor E sei que só o bem Ele fará E sei que só o bem Ele fará Vou descansar Pois só Ele enxerga a ordem nesse caos Só Ele vê o começo e o final mussusta Ou não É sei que só você que você que dá É sei que só eu Ou não É sei que só eu Olá, feliz sábado, seja muito bem-vindo à Igreja do Naspe. Eu sou o pastor Binho Oliveira e hoje eu tenho o privilégio de apresentar alguém muito especial em uma série nova de três sextas-feiras, onde o pastor Henrique, que é o líder espiritual para todo o Tricamp, nosso pro-reitor de desenvolvimento espiritual, vai estar trazendo a mensagem para a gente. Se você está assistindo, você que é aluno, está no externato, você que é aluno, que está na sua casa, em um outro estado, ou aqui mesmo na região do Naspe, eu quero lhe convidar a não perder nenhuma noite. Se você é membro dessa comunidade ou não assiste aqui como aluno, eu quero te convidar também a assistir cada noite nessa sequência de três temas, porque a gente vai falar sobre plano de carreira. Esse é o tema da série, plano de carreira, e cada noite um tema especial, um tema diferente, que vai nos ajudar a mirar naquilo que é o mais importante. Para mim é um privilégio tê-lo, já que ele é meu líder na área espiritual aqui no campus, e a gente vai poder aproveitar esses momentos com ele, que com certeza vão fazer diferença na minha vida e vão fazer diferença na sua vida. Então se acomoda no sofá, se acomoda aí no seu quarto, onde você estiver assistindo este culto, prepara o seu espírito, porque vai ser muito bom. Sem mais demoras, eu quero convidar meu amigo, Pastor Henrique, para nos dirigir para começar essa série tão importante e tão marcante. Pastor, Deus te abençoe. Muito obrigado, Pastor Binho, pela carinhosa apresentação. Uma boa noite a você, um feliz sábado. É uma alegria muito grande estar unido com vocês nesse momento. E aquilo que nos une, não são os aparelhos eletrônicos, as câmeras, mas é a presença de Deus que está aqui comigo e está com você também nesse momento. Iniciamos hoje, como foi falado pelo Pastor Binho, uma nova série com o tema Plano de Carreira. Durante as próximas três sextas, vamos estar refletindo dentro desse tema. O título de hoje, Existe uma Proposta. Quando pensamos em Plano de Carreira, logo pensamos em dois tipos de planos. Aquele plano que uma empresa, uma organização, uma instituição oferece para a gente, com benefícios, propostas. E também imaginamos aquele plano de carreira que nós mesmos fazemos. Talvez você esteja na fase ainda de construir o seu plano de carreira, está pensando o que você vai fazer depois da faculdade, onde você quer atuar, aquilo que você quer se especializar. Mas eu quero refletir com você, num terceiro tipo de plano de carreira. Uma proposta que está em cima da mesa, para mim e para você. Durante o meu ministério, eu tenho aprendido a conviver com os mais diferentes tipos de pessoas. Nos últimos anos, trabalhei na capital de São Paulo, e ali tive a experiência de estar em um dia com um dos grandes empresários da cidade, na casa dele, conversando com a sua família, pedido de amigos da igreja. E poucos dias depois, estava no alto do Morro do Jaguaré, um quarto escuro, úmido, não tinha janelas, com um refugiado do Haiti. E transitar entre esses dois polos da sociedade tem me ensinado bastante, e tem sido uma grande lição de vida para mim. Conviver com essas pessoas tem me ensinado bastante, reforçado para mim, que alegrias e tristezas estão separados para todos nessa vida. Independente da classe social, econômica, cultural, religiosa, ou qualquer outra classe que você queira colocar, todos nós vivemos em meio a um grande conflito. Todos nós vivemos em meio a um mundo onde temos acertos e erros, vitórias e derrotas. E diante dessa montanha russa que muitas vezes nós vivemos, podemos ser levados a fazer perguntas erradas, e a ter uma má compreensão daquilo que deve representar os nossos dias aqui nessa terra. Podemos ser levados a pensar por que parece que a vida do outro é mais fácil? Por que parece que aquela pessoa tem menos dificuldades? Por que parece que aquela pessoa sofre mais do que as outras? E, fale a verdade, não parece que algumas pessoas sofrem mais do que as outras? Por que parece que é tão desigual? Por que parece que a vida dos outros é mais fácil? Por que parece que para os outros, parece que a vida vai sendo levada e tudo bem, para mim é tão difícil? E assim vamos avaliando a nossa vida com base naquilo que nós conhecemos da vida de outras pessoas. Mas essa noite eu quero levar você a um texto da Bíblia que nos ajuda a corrigir a nossa visão e alinhar e nos mostrar um plano para a nossa existência aqui nesse mundo. Eu quero ver dentro da Bíblia com você uma proposta existente. Talvez para alguém uma proposta diferente daquela que tem vivido até hoje. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus. Capítulo 12, verso 1 até o verso 3. A nossa reflexão hoje é baseada apenas em três versos. Hebreus, capítulo 12, verso 1 ao verso 3. Esse é um texto precioso da Bíblia. É um texto que nos ajuda a corrigir a nossa visão em relação à vida, ao mundo, à nossa existência e aquilo que devemos fazer nesse mundo. Esse texto, em alguns momentos, ele pode funcionar como um antídoto, uma vacina. Talvez para algum momento que a nossa fé comece a ser abalada. Eu quero refletir nesse texto com você. Hebreus, capítulo 12, verso 1 a 3. Repetir três vezes já para dar tempo de você pegar a sua Bíblia e abrir. Já pegou? Está com a sua Bíblia em mãos? Vou repetir mais uma vez, então. Hebreus, capítulo 12, verso 1 a 3. E antes de ler esse texto, quero convidar você, independente de onde esteja, a manter agora uma atitude de oração para falarmos com Deus. Senhor Deus, te agradecemos e te louvamos pela vida. Te agradecemos por mais um sábado que chegou e pela oportunidade que temos nesse momento de abrirmos a palavra e nos conectarmos com a mente do Senhor, do Criador e Salvador. Pai, nesse momento, peço que o Senhor transforme uma mensagem humana com falhas em uma mensagem poderosa através do Teu Santo Espírito. que cada palavra ao sair da minha boca possa ser transformada, corrigida, personalizada, adaptada para que chegue em cada coração como o Senhor quer. Abençoe cada um que está aqui trabalhando nessa transmissão, todas as pessoas que estão envolvidas. Abençoe cada um que está recebendo e ouvindo essa mensagem nesse momento. Fale ao nosso coração. Pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Hebreus, capítulo 12, verso 1 a 3, diz assim, Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembarassando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo o caso da ignomínia que representa grande humilhação, vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou o tamanho e oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Uma leitura superficial, a gente não conseguiria extrair tudo que existe dentro desse texto. Eu quero me aprofundar um pouquinho nele contigo. O capítulo 12 de Hebreus começa com a palavra portanto. A palavra portanto, ela indica a continuidade de um raciocínio, de uma ideia. Nos dá a entender de que alguém falou, 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 falou e chegou a um ponto e disse, portanto, e ela vai ali concluir, ela vai fechar uma ideia e um raciocínio. Você sabe que quando a Bíblia foi escrita, ela não era separada em capítulos e versículos. A primeira divisão veio no século VI, a segunda que nós temos hoje, divisão entre capítulos e versículos no século XVI. Era um texto corrido. Quando Hebreus capítulo 12 começa com a palavra portanto, nós podemos compreender que nada mais é do que uma continuação perfeita do capítulo 11 de Hebreus. O que nós encontramos no capítulo 11 de Hebreus? um breve resumo sobre a natureza da fé e a maior parte do capítulo 11 de Hebreus destaca a galeria dos heróis da fé. O capítulo 12 começa então depois do capítulo 11 apresentar a galeria dos heróis da fé, o capítulo 12 começa dizendo portanto, também nós, tendo a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, na literatura grega essa expressão nuvem de testemunhas representa grupo de pessoas. Se o capítulo 12 nada mais é do que a continuação perfeita do capítulo 11, quem é esse grupo de pessoas? Os heróis da fé. Ali nós encontramos Moisés, o maior líder que o povo de Israel teve, mas o mesmo Moisés, que também foi um medroso e um assassino. Ali nós encontramos Abraão, o pai da fé, mas o mesmo Abraão, que também teve medo ao descer para o Egito, mentiu que Sarai não era sua esposa. E o mesmo Abraão, que cometeu um adultério em busca do filho da promessa. Ali nós encontramos Raabe, que foi da linhagem de Jesus, mas todos nós sabemos qual era sua antiga profissão. Ali encontramos Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas o mesmo Davi, que além de um adultério, acumulou um assassinato na sua ficha. A Bíblia não esconde os erros dos seus maiores heróis. A Bíblia não tenta jogar debaixo do tapete as falhas dos grandes homens e das grandes mulheres por um motivo muito especial, para num momento como esse poder dizer para mim e para você, portanto, nós também corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Portanto, você também que é humano, que tem falhas, você que é homem, você que é mulher, que também tem as suas dificuldades e falhas, também corra a carreira que existe proposta para você, porque assim como tem uma carreira proposta para Moisés, tem uma carreira proposta para você, assim como existiu uma carreira proposta para Raabe, para Davi, existe uma carreira proposta para você, assim como existiu uma carreira proposta para Abraão, existe uma carreira proposta para você, existe uma proposta que está diante de você, de Deus para você, apesar de existir uma carreira proposta para cada um de nós, uma carreira personalizada, com seu jeitinho, individual, ela é individual no aspecto de ser personalizada para você, mas ela te leva a viver com outras pessoas, ela te leva a ter um objetivo em comum com outras pessoas e tem alguns aspectos que são semelhantes dentro de cada carreira, eu quero destacar aqui nesse momento três aspectos que são semelhantes dentro das carreiras, primeiro aspecto, devemos ter uma inspiração e é por isso que é mencionado a galeria dos heróis da fé, homens e mulheres falhos que conseguiram, mostrando que assim, eu e você, que também temos falhas e pecadores, podemos conseguir, deve haver uma inspiração, você deve ter uma inspiração, segundo ponto, devemos desembaraçar, o texto nos fala no verso 1, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo pecado, às vezes a vida parece que fica um pouco embaraçada, não parece? Será que em algum momento você já se perguntou, o que é que eu vou fazer da minha vida? Parece que a vida ela fica meio amarrada, meio embaraçada e eu tenho chegado à conclusão que a maior parte das vezes somos nós que embaraçamos a nossa vida. eu falo para você que nesse momento está com a sua vida toda embaraçada, se Deus fala para desembaraçarmos, é porque com Deus é possível desembaraçar a sua vida. Aquele que tem no seu currículo Gênesis 1, o que ele não pode organizar na sua história? Ele pode organizar tudo, ele pode te ajudar a desembaraçar qualquer situação. Esse texto menciona duas coisas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, pecado que tenazmente nos assedia, podemos entender como pecado preferido. É aquele pecado que normalmente caímos, é aquele pecado que somos mais propensos a cair, a falhar, devemos lutar contra ele, devemos nos desembaraçar dele, porque às vezes parece que ele nos agarra, não é verdade? Se o texto fala para desembaraçar é porque com Deus é possível desembaraçar e devemos lutar contra ele. Ellen White diz no livro Caminho a Cristo, não deixe para depois a decisão de abandonar seus pecados e buscar pureza de coração através de Jesus, não deixe para depois. É nesse ponto que milhares têm errado e se perderão para sempre. Aquilo que não vencermos acabará por nos vencer e causará nossa destruição. Caminho a Cristo, página 32. Aquilo que não vencermos acabará por nos vencer e nos destruirá. Lute. É possível desembaraçar desse pecado com Cristo. Agora, esse texto também fala para nos desembaraçarmos de todo pecado. De todo peso desnecessário nessa caminhada, nessa trajetória. A ilustração aqui é de um corredor que deveria ir o mais leve possível. Eu quero usar uma ilustração aqui para ficar bem fácil, bem claro. Talvez esteja falando para algumas pessoas que gostam de correr. Talvez alguns gostam de pedalar. Imagine uma situação, você está treinando e você quer se preparar para uma prova. Você quer se preparar para a sua primeira maratona. A prova será daqui três, quatro meses. Talvez você já corria, talvez você nunca tinha corrido. Mas você quer se preparar. Uma vitória pessoal que você quer ter. E você começa a se preparar. Três meses, quatro meses, treinando todos os dias. Três meses, se alimentando, nutrição, acompanhamento. Chega o dia da prova. Você está lá, se aquecendo. Está lá no ponto de partida. Daqui a pouquinho vão dar a largada. De repente eu chego lá. Você fala, pastor, você vai correr também? Eu falo, não, não. Eu vim aqui só para ver e para te pedir um favor. Eu tenho aqui na minha bolsa cinco quilos de lanche natural, natural, bom. para a saúde. E também cinco litros de suco de uva integral, puro. Puro. Faz um favor para mim. Leva nessa corrida. Leva para mim durante a prova. Essa proposta parece um absurdo. Que corredor que se treinou, quer conseguir terminar uma maratona, quer pegar um bom tempo, vai levar dez quilos a mais nas costas? Nenhum. Agora, faço uma pergunta para você. Lanche natural e suco de uva integral são coisas ruins? Não são. Mas nesse momento, atrapalham a proposta da corrida. Então, grava uma coisa que eu quero colocar no seu coração e na sua mente. Existem algumas coisas que não são pecado, mas tornam a sua corrida mais pesada. Existem algumas atitudes, alguns pensamentos, algumas ações que em si não são pecado, mas tornam a sua corrida mais pesada. E eu quero te dizer uma coisa com muito carinho. Se você quer ir longe, você tem que ir leve. Tira. São pesos desnecessários. E quantas vezes carregamos pesos desnecessários? A maior parte das vezes emocionais, psicológicos, preocupações, em relação àquilo que as pessoas estão pensando da gente. Preocupações por causa de erros que nós cometemos e ficamos carregando aquele peso. Se você cometeu um erro, não tem como mudar mais. A promessa de Deus é que existe perdão e graça para a sua vida. Se reconcilia com Ele e segue, mas segue leve. O texto fala para nos desembaraçarmos de todo o pecado, mas também de todo o peso desnecessário, porque nós, seres humanos, temos a tendência de ir acumulando, acumulando, acumulando peso em nossa vida. Às vezes, não são pecado em si, mas são vários pesos que nós carregamos aqui nesse mundo. Desnecessários. E Ele fala, eu quero que você vá longe, mas você precise ir leve. Desembaraça. Desembaraça. Uma terceira atitude que nós vemos dentro dessa proposta que está em cima da mesa para mim e para você é que precisamos correr com perseverança, porque nem sempre será fácil. Quando Ele fala isso, no final do verso 1, Ele está querendo dizer que a gente não pode parar de correr. É bem possível que em algum momento exista o desânimo. o cansaço, a fadiga, problemas e barreiras que parecem intransponíveis. Mas devemos lembrar que Deus está no controle da nossa carreira. estamos vivendo dias que todos nós estamos cansados emocionalmente, psicologicamente. Estamos fadigados. Mas devemos continuar. Devemos seguir em frente. Devemos continuar correndo com perseverança. A despeito dos obstáculos, das dificuldades, dos problemas, devemos continuar correndo a carreira proposta. Em alguns momentos, isso humanamente vai parecer impossível. Humanamente parece que não vamos ter forças, vontade para fazer isso. Nosso coração é de carne. Nós temos emoções, sentimentos. Eu lembro, na última conferência geral, em um dos dias, nas reflexões, eu ouvi aquilo que um historiador falou sobre o naufrágio do Titanic. Sem dúvida, o naufrágio mais famoso. E ele dizia, aquele historiador, que o Titanic, ele de fato havia sido preparado e construído para não afundar. Que a ponta do Titanic, na sua engenharia, arquitetura, estrutura, materiais, ela poderia se chocar com grandes pedras de gelo. E não quebraria. O barco não afundaria. O navio não afundaria. E a pergunta que existiu, então, é por que afundou? E esse historiador, ele nos diz que, ao avistarem aquela grande pedra de gelo, a primeira atitude de quem estava no controle daquela grande embarcação foi virar completamente o leme. Virou completamente. Você sabe que um navio, principalmente daquele porte, a manobra e a conversão não é tão rápido como de um carro. E aquele navio, ele foi girando lentamente. Ele foi virando lentamente. E quando ele bateu naquela grande pedra de gelo, ele não bateu com a ponta que era preparada para se chocar com qualquer tipo de pedra. Ele bateu com o casco lateral, que não era preparado para isso. E quando bateu o casco lateral, aí você pode imaginar o fim da história. Você tem problemas? todos nós temos. Todos nós temos dificuldades. Situações que não gostaríamos de enfrentar. Que seria bem melhor desviar delas. Que seria bem melhor que elas não existissem. Mas o meu compromisso em falar sobre a verdade para você que se encontra na Bíblia, me exige falar para você nesse momento algo. Você tem problema? Todos nós temos. E eu preciso ser sincero em dizer para você que existem alguns problemas que você tem que não serão resolvidos nessa vida. Existem algumas dores que você está carregando nesse momento. Alguns problemas, algumas situações, algumas dificuldades que não serão resolvidos nessa vida. Que se Jesus não voltar antes, infelizmente, você vai levar até o túmulo. Sabe o que esse texto está nos dizendo? Você tem problema? Todos nós temos. Você tem dificuldades? Todos nós temos. Sabe o que o texto fala? Vai de bico. Vai de frente. Não tenta fingir que o problema não existe. Não tenta fingir que a dificuldade não é real. Não tenta tirar ela da sua vida completamente. Não tenta desviar o foco porque você afunda. O que esse texto está falando é o seguinte. Você tem dificuldades? Todos nós temos. Tem problemas que parecem ser intransponíveis? Todos nós temos. Vai de bico. vai de frente. Enfrenta. Passa por cima. Consiga ajuda. Passa por cima. Humanamente, isso vai parecer impossível em muitos momentos. Mas aí o verso 2 fala como isso é possível. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Jesus. Siga com perseverança a carreira proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Jesus. Foi ele quem te criou. Foi ele quem morreu em seu lugar. É ele quem vai vir te buscar. É para ele que você tem que olhar. Agora perceba, esse texto não está falando apenas olhando para Jesus. Esse texto não está dizendo apenas para você seguir a sua carreira olhando para Jesus. Mas esse texto está dizendo para você seguir a sua carreira olhando firmemente para Jesus. Porque se você não olhar firme para ele, você afunda. Se você não olhar firme para ele, você cai. Você falha. Você erra. Nós somos frágeis demais. Pequenos demais. Um vírus que a gente não consegue ver vira o mundo inteiro de cabeça para baixo. e nos leva a sofrer tanto. A perder pessoas que nós amamos. A termos uma série de dificuldades. Eu não vou nem entrar aqui para mencionar. Você sabe de todas elas porque você está vivendo. Devemos olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Ele é o autor porque foi ele quem morreu em nosso lugar podendo nos dar esperança. É o consumador porque é ele quem vai vir nos buscar. Devemos seguir olhando firmemente para Jesus agora. Se devemos seguir olhando firmemente para Jesus não podemos fixar o nosso olhar em outras direções. E eu quero destacar aqui algumas direções que nós não devemos fixar o nosso olhar durante a carreira que está proposta. Não podemos seguir essa carreira proposta olhando para nós mesmos. se corrermos essa carreira olhando para nós mesmos. Ou nós vamos desanimar pensando em nossas limitações. Ou vamos nos enganar por causa da nossa arrogância. Ellen White no livro Testemunhos para a Igreja página 27 ela diz que a idolatria do próprio eu é o fundamento de todo o pecado. A idolatria do próprio eu é o fundamento de todo o pecado. Com o tempo de vida que eu tenho eu cheguei à conclusão de que o mesmo sentimento que Lúcifer teve no céu que levou ele a se tornar Satanás ele tenta colocar no meu e no seu coração. Agora se o orgulho conseguiu transformar o anjo mais lindo do céu no diabo o que o orgulho não pode fazer comigo e com você? Que já somos pecadores. Devemos olhar para Cristo. Uma segunda direção que não podemos avançar nessa carreira olhando é para os outros. Não podemos avançar essa carreira que está proposta olhando para os outros. E como é a nossa tendência humana olhar para os outros? Comparar. Mas essa comparação nunca é justa. Porque cada um tem uma história cada um tem um momento cada um vem de uma realidade cada um tem um contexto e não é justa porque nós nunca saberemos tudo sobre a vida dos outros. também. Vou usar uma ilustração aqui para você entender. Há algum tempo poucos anos eu ganhei um chinelo em determinada situação e eu gostei muito daquele chinelo. Era um chinelo diferente, gostoso parecia que tinha umas almofadinhas embaixo um formato e eu estava gostando muito daquele chinelo. Um dia não sei porquê eu prendi o chinelo fazendo alguma coisa assim um passo mais forte e eu estourei a correia. uns chamam de correia outros de tira eu estourei a correia do chinelo e eu fiquei poxa vida fiquei chateado porque chinelo estava gostando tanto novinho então falaram para mim assim olha naquela rua tem uma feira toda quarta vai lá que você vai achar e eu fui lá na feira não achei só tinha de um modelo mais simples de um modelo mais comum esse era um modelo assim sofisticado de chinelo e não achei a correia tem uma lojinha do lado do posto que fica ali naquele local uma lojinha só de chinelos você vai achar lá eu fui lá não achei fui na loja então da marca do chinelo cheguei lá na loja falei moça você tem a correia desse chinelo para vender? e ela falou sim a gente não vende a correia só o chinelo inteiro falei ah tá bom quanto que é o chinelo todo? e ela falou acho que era 60, 70 reais falei não vou comprar não vou comprar meu chinelo tá novinho cheguei em casa um pouco frustrado após a minha tentativa eu tenho uma esposa ela é linda a Priscila ela é jornalista muito inteligente me dá muitos conselhos e aquele dia ela me deu mais um dos seus brilhantes conselhos ela falou assim meu amor por que que você não coloca um preguinho debaixo do chinelo? eu falei meu amor como é que eu não havia pensado nisso? você já colocou um preguinho debaixo do chinelo? você em algum momento já fez isso? coloca aí no chat se você já como eu já fez isso coloca no chat aí também e eu coloquei um preguinho naquele chinelo e comecei a andar normalmente visitei meu amigo naquela época Rony Dias maestro Rony Dias estou feliz pela recuperação pelo restabelecimento dele nesse momento visitei ele ele nem sabe disso talvez vai ficar sabendo através dessa mensagem fui para outros lugares meu chinelo novinho ninguém sabia eu sabia que tinha um prego lá embaixo mas ninguém sabia outro dia quebrou de novo porque você vai colocando prego vai tornando mais frágil quebrou de novo agora eu já sei coloquei outro prego e parece que vai apertando cada vez mais usando normalmente alguém olhava para mim de cima para baixo e falava chinelo novo normal lindo chinelo bonitinho é assim que acontece quando a gente olha a vida dos outros a gente fala poxa que vida legal que vida bonita poxa aquela pessoa parece que é tão feliz parece que as coisas para ela se encaixam tão bem parece que a vida dela é um modelo de vida poxa eu queria ter uma vida como aquela poxa eu queria ter história como daquela pessoa escuta aqui o que eu vou te falar somente cada um sabe quantos preguinhos estão lá embaixo segurando somente cada um sabe quantos preguinhos estão lá embaixo tornando possível viver então se você quer um conselho e esse conselho é com carinho para de comparação para de olhar para a vida dos outros cada um tem uma história cada um tem as suas lutas cada um tem as suas vitórias essas comparações são inúteis para de comparação agora podemos olhar para a vida dos outros também procurando modelos modelos perfeitos eu já fiz muito isso modelos perfeitos de pai modelos perfeitos de professores de pastores você nunca achará nunca achará devemos lembrar que todos nós sem exceção temos carreiras de lutas onde os nossos defeitos ficam evidentes o único modelo perfeito mencionado nesse texto é Cristo Jesus se durante a nossa carreira aqui na terra ficarmos olhando para os outros procurando modelos perfeitos vamos nos decepcionar e até mesmo perder a motivação de continuar seguindo alguns desistem da igreja alguns desistem da carreira proposta por Deus alguns até mesmo abandonam a fé por causa de falhas humanas mas precisamos desenvolver a maturidade para conseguir separar a igreja de Deus e os planos de Deus para ela dos filhos de Deus e das suas falhas eu não estou querendo aqui de maneira alguma minimizar os erros humanos principalmente de líderes como eu mas o que eu estou querendo dizer para você nessa noite é que a carreira proposta por Deus para você não pode depender se um ser humano vai acertar ou se vai errar que o seu relacionamento com Deus não pode depender se o irmão vai acertar ou se vai errar se o pai vai acertar ou se vai errar se o pastor vai acertar ou se vai errar a sua comunhão o seu relacionamento com Deus seguir a carreira proposta por Deus não pode depender se uma outra pessoa vai acertar ou se vai errar porque inevitavelmente errarão cometerão falhas agora a sua fé o seu relacionamento com Deus viver a carreira proposta por Deus não pode depender de um outro ser humano que também é falha ou que tem luta se ele vai acertar ou se vai errar ele vai errar ele vai errar devemos olhar para Cristo não podemos avançar essa carreira olhando para as circunstâncias elas nunca serão favoráveis a crise não começou com a pandemia a crise começou com o pecado eu quero dizer para você e eu entendo a expressão que usam do novo normal mas eu quero dizer para você que olhando de uma forma um pouco diferente não existe novo normal não vai existir e a pandemia pode ser solucionada daqui meses e não vai existir porque é um mundo onde tem crianças sendo assassinadas pela própria família um mundo onde tem gente passando fome do lado de onde tem gente que tem muito sobrano um mundo onde tem sofrimento um mundo onde tem dor um mundo onde nós perdemos quem nós amamos um mundo onde tem tanta desigualdade um mundo onde tem tanto preconceito um mundo onde existe tanta fome tanta morte tanta dor nunca será normal nunca podemos vencer essa crise virão outros tenha certeza e de crise em crise devemos avançar para nos encontrar com Cristo as circunstâncias nunca serão favoráveis não espere não espere circunstâncias favoráveis para seguir a Deus não espere circunstâncias favoráveis para se aproximar de Deus e entregar a sua vida para Ele porque nesse mundo nunca verão circunstâncias favoráveis porque esse mundo está contaminado pelo pecado um vírus muito mais poderoso do que a Covid-19 é o pecado avance olhando para Cristo se olharmos para nós mesmos vamos nos enganar se olharmos para os outros vamos nos frustrar se olharmos para as circunstâncias vamos desanimar na vida aquilo que nós miramos e focamos o nosso olhar toma poder sobre a gente por esse motivo o texto diz olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus firmemente porque se desviarmos o olhar dele ficamos perdidos em meio a tantas carreiras que o mundo nos oferece em Cristo vemos um modelo perfeito e o restante do verso 2 nos diz olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus o restante do verso 2 o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz não fazendo o caso da ignomínia está sentada à destra do trono de Deus qual é a alegria proposta para Jesus Jesus não usou os seus poderes divinos no seu ministério terrestre o que deu força para enfrentar a cruz o que deu força para enfrentar a ignomínia a vergonha a desonra a humilhação o texto nos fala que era a alegria que estava proposta para ele qual era a alegria que estava proposta para ele duas primeiro fazer a vontade do pai reivindicar o caráter de Deus diante do universo segundo a alegria que estava proposta para ele era poder ter eu e você pela eternidade com ele em meio ao sofrimento em meio a dor em meio a humilhação em meio a zombaria em meio ao preconceito em meio as dores físicas ele olhou para mim ele olhou para você e ele disse vai valer a pena eu vou vai valer a pena eu vou ele suportou a cruz para que fôssemos justificados e salvos sendo Deus não fez caso de passar pela ignomínia grande desonra pela humilhação por causa da minha e da sua vida ele passou pela vergonha ele foi humilhado ele foi morto ele disse é isso que eu tenho que passar por aquele meu filho eu passo é a vergonha eu passo é isso que eu tenho que passar para que essa minha filha que está me ouvindo nessa noite possa ser salva eu passo ele tinha um objetivo bem definido para vivermos essa proposta de carreira que está diante de nós ele não nos deu apenas instruções mas ele nos ofereceu um modelo Jesus fez a sua parte nós devemos fazer a nossa vamos ser humilhados vamos ser rejeitados vamos ser mal compreendidos por alguns vamos ser feridos caçados se esse for o preço paguemos porque ele pagou por mim e por você paguemos é graça poder padecer por Cristo é isso que diz Paulo é presente é privilégio as pessoas em nossos dias elas querem sucesso sem suor fama sem comprometimento fé sem envolvimento temos a nossa parte a fazer e ao fazer a nossa parte não podemos colocar toda a nossa expectativa nesse mundo como se fôssemos merecedores de alguma coisa às vezes colocamos a nossa expectativa aqui nessa vida como se nós fôssemos merecedores ei você é merecedor do que? eu sou merecedor do que? a única coisa que nós merecíamos de verdade era a morte e Cristo morreu em nosso lugar para não passarmos por ela e muitas vezes ficamos vivendo nos frustramos nos decepcionando porque achamos que somos merecedores de alguma coisa não somos nossa expectativa deve estar em viver com Cristo aqui nesse mundo viver a carreira que ele propõe para a gente e em breve viver com ele num novo céu e numa nova terra e então nós chegamos no terceiro e último verso e aqui vou conduzindo para o final dessa reflexão esse terceiro verso tem uma mensagem forte ela está um pouco escondida mas eu vou tirar ela aqui para a gente poder recebê-la juntos verso 3 considerai pois atentamente aquele que suportou o tamanho e oposição dos pecadores contra si mesmo para que não vos fadigueis desmaiando em vossa própria alma o que nós vemos em nossos dias muitas pessoas fadigando e desmaiando em sua própria alma o que o texto está falando considerai pois aquele que passou por tantos sofrimentos porque se você ficar considerando apenas a sua vida os seus problemas as suas dificuldades você vai desmaiar você vai se fadigar em sua própria alma o que esse texto no verso 3 está dizendo o seguinte para de ficar considerando apenas as suas dificuldades apenas os seus problemas as suas dores e passa a considerar alguém que passou por algo muito pior do que você Cristo Jesus e quando consideramos aquilo que Cristo Jesus passou por nós as nossas dificuldades nós vemos ela de uma outra maneira o que esse texto está falando é para nós pararmos de centralizarmos e de focarmos apenas nas nossas dificuldades no reino de Deus não existem coitados no reino de Deus não existem vítimas mas existem seres humanos que existem e estão no mundo de pecado e que sofrem sim, tem problemas mas tem um salvador que propõe uma carreira que propõe uma solução que está ao lado para fortalecer para ajudar para ser contigo não existem vítimas e coitados no reino de Deus existem filhos que estão sofrendo mas que tem uma mão estendida oferecendo ajuda oferecendo uma proposta de carreira diferente o que esse texto está falando é para a gente olhar o mais importante quando eu falo de olhar para o mais importante eu lembro quando eu estudava teologia aqui no campus Engenheiro Coelho e aqui conheci minha Priscila minha esposa Priscila que é a minha Priscila e conheci ela aqui no segundo ano de teologia e aqui começamos o namoro e depois nós vamos e casamos sabe qual foi o primeiro presente que a Priscila me deu? o primeiro presente que a Priscila me deu foi um terno e uma gravata um terno azul uma gravata vermelha linda guardo até hoje e ainda entro dentro dele já tem já mais de 10 anos 10 anos? deve ter uns 13 14 anos por aí e fiquei impressionado e ela me deu aquele terno aquela gravata não porque estava sobrando dinheiro ela trabalhava como estagiária acho que em Cosmópolis aqui perto ganhava pouquinho juntou ali uns 3 meses de salário me deu um terno e uma gravata depois de algum tempo eu descobri porque ela me deu um terno e uma gravata mais pra frente no relacionamento ela falou assim olha meu amor de roupa esportiva você entendia bem mas social era fraco viu e ela falou assim que diante daquela situação ela me viu ali com aquela dificuldade na roupa tal social e ela pensou e ela pensou o seguinte isso é o mais fácil de resolver isso é o mais fácil de resolver e abrindo uma pequena janela eu fico pensando que menina essa numa geração tão materialista tão visual olha pra um rapaz e vê ali uma dificuldade na roupa e fala isso é o mais fácil de resolver e de fato é isso é o mais fácil de resolver você tem problemas? todos nós temos olha aqui pra mim quais são os seus piores problemas? o que é que mais te fere? o que é que mais te machuca? é um problema físico? emocional? são dificuldades financeiras? é um problema espiritual? é a separação de alguém que você ama muito que já descansou? é uma doença degenerativa? o que é que mais te machuca? o que é que mais faz você sofrer nesse mundo? escuta o que eu vou te falar nessa noite isso pra Deus é o mais fácil de resolver recursos para quem está precisando cura física e até mesmo a separação com aqueles que já descansaram através do despertar na vinda de Cristo isso pra ele é o mais fácil de resolver por que que Abraão venceu porque olhou pra Cristo? por que que Moisés venceu porque olhou pra Cristo? abrir um mar vermelho dar um filho a um homem de 100 anos isso pra Deus foi o mais fácil de resolver e se nós olharmos para Cristo se nós aceitarmos essa proposta que está diante de nós as dificuldades os problemas que nós temos aqui nesse mundo isso pra Deus é o mais fácil de resolver sabe por que que existe a galeria dos heróis da fé aqui na Bíblia? no capítulo 11 a galeria dos heróis da fé não é uma homenagem um quadro pra esses homens e mulheres a galeria dos heróis da fé está no capítulo 11 para depois de passarmos pela galeria dos heróis da fé no capítulo 12 ele dizer pra gente portanto também nós desembaraçando-os de todo o pecado de todo o peso que tenasmente nos assedia existe uma carreira proposta pra você siga com perseverança a carreira que existe proposta pra você ele nos coloca lado a lado com os heróis da fé pastor não é muito é a própria Bíblia que faz quando nós olhamos os últimos versos do capítulo 11 da galeria dos heróis da fé verso 39 e 40 diz assim ora todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram contudo a concretização da promessa por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito para que eles os heróis da fé sem nós não fossem aperfeiçoados você percebe o que a palavra de Deus está fazendo está colocando nós lado a lado com os heróis da fé pastor é muito pra mim pastor está falando de Abraão de Moisés de Davi Deus está à procura de novos heróis da fé desse tempo e ele nos coloca lado a lado com esses grandes homens que tiveram grandes falhas mas tiveram a vida transformada por Deus pastor você está achando que é muito ainda né sabe esse livro a Bíblia eu amo esse livro para mim é a palavra de Deus e eu tenho convicção que para você também aproximadamente metade desse livro foi escrito por três homens que tiveram envolvimento com adultério e com assassinato Moisés Davi e Paulo eu não estou dizendo isso para enfatizar os erros humanos eu estou dizendo isso nesse momento na conclusão dessa mensagem para colocar no seu coração de uma vez por todas de todas que independente das suas dificuldades das suas falhas dos seus defeitos como você chegou até aqui nesse momento independente daquilo que você já colocou na sua ficha no seu currículo Deus pode pegar a sua vida hoje e transformar em algo extraordinário para a honra e glória do seu nome se você aceitar a proposta que está diante de você Deus pode pegar a sua vida na forma como ela está hoje do jeito que está independente das suas possibilidades condições falhas erros ou de qualquer outra coisa que às vezes a gente fica tentando colocar na nossa mente Deus pode pegar você hoje e transformar a sua vida em algo extraordinário para a honra e glória de Deus assim como fez na vida de Moisés de Abraão de Davi de Rab ele pode fazer na sua vida existe uma proposta e ela está diante de você qual é a sua decisão aceita ou rejeita não tomar a decisão significa já estar tomando qual é a sua decisão existe uma proposta ela está diante de você qual é a sua decisão Deus quer pegar você hoje a sua vida do jeito que está com os problemas que você tem com os pecados que você carrega com as impossibilidades que existem ele quer pegar a sua vida hoje e fazer dela algo extraordinário quer te transformar num novo herói em uma nova do reino de Deus aqui nesse mundo para fazer coisas lindas e extraordinárias para preparar o mundo em crise para a volta de Cristo Jesus qual é a sua decisão coloca aqui embaixo e eu quero orar com você nesse momento Senhor bom Deus obrigado porque existe um plano de carreira existe uma proposta que está à nossa frente não é uma proposta de seres humanos de instituições de organizações de entidades mas é a proposta do criador do universo do salvador do redentor nessa noite Senhor mais uma vez eu reafirmo a minha decisão de aceitar essa proposta muitos outros estão tomando Pai essa decisão nesse momento e eu peço Pai que o Senhor pegue cada uma dessas vidas cada um que tomou essa decisão independente das condições que se encontra hoje e que o Senhor supra suas reais necessidades que o Senhor transforme aquilo que é necessário ser transformado e que o Senhor torne Pai essa vida em um grande testemunho para o mundo e para o universo do seu poder de transformação de restauração da espécie humana da raça humana e que essa vida possa ser usada Pai para testemunhar que existe um Deus que existe uma proposta e de que em breve já não estaremos aqui porque essa proposta nos levará para um novo céu e uma nova terra toma nossa vida em tuas mãos nos entregamos a ti aceitamos a proposta oramos no doce nome de Jesus amém Senhor amém que Deus te abençoe hoje se ouvi diz a sua voz não endureçais vosso coração essas são palavras do Espírito de Deus que outra vez você ouvi não resista mais ao convite nos braços de Jesus cabemos todos nós Ele nos restaura com o toque de sua mão mas qual será sua decisão para toda culpa e dor Jesus tem a cura para quem quer viver Ele é o pão para qualquer sofrer da alma Ele traz a paz para quem nada tem Ele tudo é não resista mais ao convite nos braços de Jesus cabemos todos nós Ele nos restaura com o toque de sua mão mas qual será sua decisão para toda culpa e dor Jesus tem a cura 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 para quem quer viver Ele é o pão para qualquer sofrer da alma Ele traz a paz Jesus tem a cura 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 Jesus tem a cura